A não ser igual todos os outros, né, de ficar macetando os carros, mas ele nos dá alguns poderes, então ó, eu tô como um homem de ferro aqui, só que parece que tem os poderes do Thanos, seria isso, olha a porrada que eu vou dar, tá, preula, e ainda se eu apertar os botões, olha isso, estalei os dedos, morre metade da população de Los Santos, metade dela vai ficar aqui ó, virando pó, olha aqui ó o maluco virando pó, eita, preula, monte de carro abandonado, moto abandonada, e aqui tem mais poder ainda, ó, segura a força da manobra, opa, olha isso aqui, teletransporte de suco, será que é apelão? Sem contar que eu posso criar teletransportes, é muito apelão esse poder, velho, o Thanos é o personagem mais forte, mano, não sei, porque agora se tirar o negócio, eu acho que a Wanda pode ser o mais forte, né, sei lá, ó, transformar todo mundo em pedra, transformar todo mundo em água, transformar todo mundo em animaizinhos, cadê o gatinho, olha o gatinho aqui que fofo, não, é o cachorrinho, e o legal também é o outro poder, ó, isso aqui, matei a tiazinha, revivo ela, vou botar o carro na cabeça de alguém, Era pra ser o carro, mas foi o avião, então